O cantor Luan Santana, num raro momento, decidiu falar, gente, sobre uma polêmica, né, sobre a imagem dele, que é a questão da sexualidade do Luan Santana. Mesmo tendo vários romances com mulheres, o último dele com a Jade aí, que foi bastante falado pela imprensa, o Luan Santana foi muito chamado de gay nas redes sociais. E ele, cansado, abriu o jogo sobre essa situação num bate-papo com o jornalista Léo Dias. Já já conto o que ele disse, perguntando, claro, que 0 a 10 que nota merece o Luan Santana. Comenta aí. Antes, um recado rápido para quem não está inscrito no canal, é só clicar no botão vermelho da inscrição e você me encontra ainda no Instagram, através do arroba jornalista Fernando Borges. Luan Santana abriu o coração. Diz o seguinte, gente, para o jornalista Léo Dias, quando o assunto eram as especulações de que ele pudesse ser homossexual ou bissexual. Olha só o que o Luan Santana disse. Para mim, nunca foi xingamento. Não dou bola para os haters. Porém, o Luan Santana garantiu que só se interessa mesmo por mulheres. É isso, gente. Te encontro na próxima conexão.